Vamos falar da ACIP, toda a campanha da ACIP, a ACIP presente aqui no programa Piracicaba agora comemorando o aniversário e lógico, tudo isso oferecendo para você que é cliente, para você que é lojista, a ACIP. E conosco o vice-presidente Rodrigo Santos, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite a todos os espectadores do Piracicaba agora, é sempre um prazer estar aqui para nós da ACIP, esse programa que eu estava assistindo ali, a gente já vem acompanhando, é muita informação, é reflexão, as notícias, então esse que é o nosso objetivo, poder cada vez mais levar essa informação para a Piracicaba e para toda a região. E para toda a região, é verdade. Obrigado pela sua oportunidade mais uma vez. Sempre bem-vindo. Bem-vindo. Quando a gente fala da ACIP, tem a oportunidade de falar da ACIP aqui, sempre com os convidados ou com as matérias, é sempre muito interessante porque o lojista que nos assiste, o lojista que acompanha, a gente vai ter a reprise daqui a pouquinho, às 23 horas, que é uma reprise muito interessante, que o empresário é esse horário que está chegando em casa, então ele acompanha o que a ACIP está fazendo e ao mesmo tempo que acompanha o que está acontecendo na cidade, né Rodrigo? Então isso é muito importante, a gente sabe que todas as ações da ACIP são ações diretamente ligadas a apoiar, incentivar, crescer, organizar todo o nosso querido comércio que gera emprego, que acelera o PIB da cidade e com toda a cidade a gente tem um carinho muito especial. E nós estávamos conversando um pouquinho, Rodrigo, antes de entrar, vamos falar da campanha e claro, vamos falar do destaque que é o Dia das Mães, que é sem sombra de dúvida para o comércio, é o Natal, que é muito importante, é sobre as mães, então o comércio ele trabalha dessa maneira mesmo, é importantíssimo, né Rodrigo? É, sem dúvida, eu acho que você foi muito feliz na sua fala, a real preocupação nossa da associação comercial é com o comércio, né? Então, e principalmente nesses 90 anos que a ACIP está fazendo, a gente criou uma programação muito legal e essa promoção, a ACIP mais presente, são mais de meio milhões de prêmios, incluindo um apartamento, então é uma novidade muito que a gente está investindo muito, a ACIP está investindo para poder prestigiar o comércio de Piracicaba, o consumidor, eu acho que não tem uma forma melhor de nós podermos retribuir tudo isso que vocês fazem pela associação comercial, então nós estamos dando de presente um apartamento, são mais de 150 prêmios e já chegando o Dia das Mães, que é uma data muito importante depois do Natal, eu acho que quem não gosta de presentear, quem não dá um presente para a sua mãe, então, e acho que é muito importante, a gente já inicia essa campanha a todo vapor. Agora, Rodrigo, só para a gente até entender, a organização da ACIP, ela é muito importante para os lojistas, para o comércio local, quer dizer, um lojista, ele jamais vai conseguir proporcionar uma campanha como essa no seu estabelecimento, por mais, olha, é um lojista que está aqui, mas ele tem uma rede, mas mesmo assim, o pensamento da ACIP é proporcionar para todos a mesma oportunidade, ou seja, as grandes lojas, as grandes magazines, a loja de pequeno porte, que gera emprego, que tem a mercadoria, que oferece a mercadoria para todos nós, tem o mesmo peso para a ACIP, por isso uma campanha como essa, um dos prêmios, é um apartamento, quer dizer, quando eu, com a minha loja, vou conseguir dar um presente como esse, presentear o meu cliente com a oportunidade de ganhar um apartamento, Rodrigo? Então, é nisso mesmo que a gente pensa, porque o comércio hoje, ele tem que investir no produto, ele tem que investir na sua marca, ele tem que investir no seu cliente, e nós podemos proporcionar isso para ele, nós proporcionamos esse prêmio, então, por isso a gente dá toda essa oportunidade, inclusive esse ano, nós estamos fazendo a campanha gratuita, todos os associados da ACIP podem aderir à campanha de forma gratuita, então, se você é sócio da ACIP, você já pode ir lá, ligar, entrar no site e já adquirir a sua campanha, esse é mais um presente dos 90 anos da ACIP para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para o nosso associado. 90 anos da ACIP, 90 anos, crescendo com o comércio, a gente, quando a gente fala da ACIP, você que é comerciante, ou você que está assistindo o programa e ainda não faz parte da ACIP, porque quando você se associa à ACIP, você faz parte da ACIP, não é somente a entidade que olha por você, você faz parte da ACIP, percebe que há uma diferença, quando você faz parte, quando a gente fala da ACIP, é uma das entidades do Estado de São Paulo, que mais tem uma atividade ativa para você que é lojista, porque você participa, quando você vê uma campanha como essa, que eu acho que é um ápice de presente para todos nós, somos consumidores, o foco principal é esse, é um presente para o seu cliente, então você vai ter o material na sua loja, identificando que o seu cliente, ao comprar na sua loja, ele vai estar concorrendo a todos esses prêmios, então é um presente para o seu cliente, mas a ACIP tem todo o know-how de cuidar de você, cuidar de você que é lojista, cuidar da sua loja, cuidar da questão burocrática, ter toda a questão jurídica à sua disposição, o melhor caminho, parcerias, grandes parcerias com outras instituições que vai fazer toda essa troca com você empresário, com os seus colaboradores, então é muita coisa que a ACIP tem para oferecer, essa ponta de iceberg que a gente vê de longe, que são esses presentes, é realmente somente a ponta desse grande iceberg que é todo o projeto da ACIP para você, tem o prédio novo que vai ser entregue, maravilhoso, um prédio junto com o aniversário da ACIP, um prédio totalmente à disposição para você que é associado, então são muitas vantagens, se você ainda não é associado, estou falando de você de Santo Terezinha, estou falando de você da área da Paulista, estou falando de você da área central, você que como um grande investidor, começa assim, o Rodrigo também é lojista e sabe disso, a vontade de atender, a vontade de proporcionar a compra, de trazer a mercadoria, isso vai além, o Rodrigo vem de uma família que trabalha nessa área, se a gente for pensar em quantas pessoas, Rodrigo, a sua família já serviu, porque é um gesto de servir, o lojista ele serve. Sem dúvida, é o nosso foco principal, acho que é o nosso cliente, é isso, é a nossa tradição que tem mais de 80 anos na nossa loja, na nossa família, que vem perdurando porque é a atenção com o cliente, é o atendimento, é o diferencial, claro, tendo produto, tendo qualidade, tendo uma loja bonita, mas o cliente é o nosso foco, então por isso que perdura por tanto tempo. É tão forte que os clientes que hoje frequentam as lojas, eu falei alguns polos, mas Piracicaba é muito espalhado o comércio, isso é muito bom, a cada bairro tem o seu comércio, é muito forte porque a região vem comprar aqui, a região que nos assiste vem a cidade de Piracicaba fazer suas compras, porque é um polo, e isso se dá também a esse elo dessa corrente que é a CIP, que proporciona tudo isso, mas ó, hoje o foco principal pra você logista pra se associar, e você ter toda essa oportunidade de ter toda a campanha da CIP à sua disposição. Vamos colocar daqui a pouquinho o telefone, o contato, o Rodrigo vai falar também pra você que ainda não é associado, pra você se associar, mas antes tem participação, estamos ao vivo, e a participação pelo WhatsApp, pois não, Maria? Tem sim, pessoal já mandando mensagem aqui, querendo saber, aliás eu quero agradecer a companhia, a audiência da Cristiane, que é nova aqui na cidade, ela dá boa noite, sou nova na cidade, estou abrindo uma loja aqui, gostaria de participar da campanha do Dia das Mães, ainda dá tempo, Rodrigo? Legal, legal, legal. O que a Cristiane precisa fazer? Que bom, né, que pessoas começando a investir, tendo o seu negócio, isso é muito importante pra cidade, novos empreendedores vindo, eu acho que isso é muito saudável, estamos à disposição, sim, pode participar, é só entrar em contato no 34171766, ou pelo site mesmo da CIP, você vai ter um QR Code lá e vai ter as informações. Inclusive, eu gostaria aqui até de, se você me perdi, de fazer um convite a todos os associados e não associados da CIP, que todo mês nós temos um evento que chama CIP Conecta, tá? Todas as informações, o dia do evento, tá no site também da CIP, no Instagram, é bom a gente ir seguindo pra ir acompanhando, que você pode estar indo lá na CIP, tomar um café com a gente e participar e conhecer todos os produtos que a CIP tem, tudo que ela pode proporcionar a vocês. Olha que legal, vou pedir pra você que está assistindo o programa Piranhas Cabo, agora você que é logista, né, esse convite que o Rodrigo fez, que é tão importante pra você que é associado, pra você que não é associado, estar nesse grande encontro, grande troca, né, de informações, de apoio pra você, muito fácil, coloca agora a câmera do seu lugar, do seu celular, coloca agora no QR Code que está aqui do meu lado, tá vendo esse QR Code que está aqui, ó, é só apontar a câmera que já vai direto, já vai abrir direto aí a página da CIP e ali, como você está acompanhando aqui atrás de mim, no telão, obrigado Bruno, tem no telão, todas as informações do site. Pra você acessar, você está agora aí assistindo, tanto no ao vivo como nas reprises, aponte a câmera do celular, já vai abrir direto a página da CIP e ali é muito bem apresentado, né, a CIP tem um, o site, ele é muito fácil, muito bem apresentado, você vai clicando nos ícones e vai acessando aí pra você, como faz pra se associar, saber mais sobre as campanhas e assim como a Cristina, né, Má, é Cristina, né? Ah, que é a nova Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda à cidade de Piracicaba, muito obrigado por você olhar a cidade com esse carinho e abrir um negócio aqui, gerando emprego, dando possibilidade da gente ter mercadorias, né, então muito obrigado pelo seu investimento, conte com a CIP. Sucesso. Vá conversar com a CIP, a CIP está de portas abertas pra você que está chegando agora, abrindo sua loja, pra você que já é logista, vá conhecer a CIP de pertinho. Pra agora, já imediato, acesse aqui, ó, o QR Code que está na tela, já vai abrir o site, você já vai ali, ó, navegando e vê todas as campanhas, todas as possibilidades. Rodrigo, 90 anos, 90 anos e é muito legal a gente falar sobre os 90 anos, porque o dinamismo é esse, né, Rodrigo? É aquele logista, aquele empresário que tem a sua vida agregada, como sempre vejo nos encontros, e aquele logista que chega agora, que fala assim, não, eu tenho que fazer parte, puxa vida. Então, tem muito pra se comemorar ao longo desses 90 anos, né? Sem dúvida, nós somos privilegiados, né, de estar comemorando nossa diretoria esse ano, os 90 anos, né? Tanta história, tantas lutas, sabe? Um trabalho voluntário, isso é bom salientar também, que toda a nossa diretoria, o presidente, os vices, é um trabalho voluntário e é com muito amor, é com muito carinho. Porque a cada dia a gente vem descobrindo novas formas, a gente vem profissionalizando, a gente vem organizando, fazendo com que essa entidade fique cada vez melhor. E em prol de toda a nossa cidade, nossa região, são mais de 6.400 associados que a gente tem hoje. Todos esses serviços que você encontra no site, desde uma campanha, com toda essa gama de prêmios, como um certificado digital, com um plano médico, um plano odontológico, um plano funerário, uma escola de negócios, uma faculdade do comércio, entendeu? E muitas outras coisas mais. Tem o conselho do jovem empresário, que traz o jovem pra dentro da CIP, o conselho da mulher empresária, né? Então, são muitas coisas que a gente vai em toda a nossa estrutura, né? Que nós, de locação, de salas, de auditório, eu acho que nós estamos trabalhando bastante pra isso. Eu acho que a cidade ganha com isso, né? Nós temos agora a inauguração do nosso prédio, são mais de 6 mil metros que a CIP vai ter, com toda a inovação, tecnologia, o co-working, que a gente tá trazendo também. Então, não fique fora da CIP, participe. Veja o que ela tem de bom, que eu acho que ela só vem pra agregar e melhorar e deixar nós cada vez mais ligados, né? Nesse mundo, nessa economia, nessa tecnologia que a gente vive, a gente tem que estar antenado. E nós estamos lá preparados pra poder atender. Rodrigo, quando você fala mais de 6 mil e... Quatrocentos. Mais de 6 mil e quatrocentos. Ó, você vai multiplicar isso aí, uma loja, das pequenas, das grandes lojas, né? A quantidade de colaboradores que você tem. Então, são mais de 6 mil e quatrocentos associados, que você vai multiplicar por um X, a média eu nem sei, mas acho que o Rodrigo pode me ajudar. Quer dizer, você tem ligado com a CIP muito mais, quatro, cinco vezes mais do número de associados. São pessoas que são agregadas a CIP, entre colaboradores, funcionários, terceirizados, né? Que também a CIP acompanha e ajuda. Quer dizer, é muita gente aí fazendo parte. Sem dúvida, nós temos empresas, tanto o MEI, que às vezes é só a própria pessoa, como indústrias, que tem mais de mil, dois mil, três mil funcionários, né? Nossa, muita gente. Então, todo mundo tá participando desse MEI, tá recebendo as informações e tá estudando, melhorando e aprendendo. Quando você falou, você falou agora, Neto, tem a faculdade, tem a escola de negócios, quer dizer, tudo isso é muito importante, porque assim, você fala que vocês são, né? A diretoria, ela é toda voluntária. Eu acho que até além, né? O voluntário, geralmente você trabalha num tempo inverso ao seu dia a dia, né? Quer dizer, eu sou voluntário, duas horas por dia, eu trabalho, né? Estudo, trabalho, tomo, e aí quando eu sou voluntário é naquele momento que eu posso. E a relação é diferente, a gente vê a diretoria muito mais tempo na CIP que às vezes até a frente do próprio negócio. E é assim que acontece mesmo, né? Hoje o telefone, o WhatsApp, você resolve muita coisa. Resolve tudo, né? Mas nós temos também uma equipe de colaboradores, eu acho que nós somos privilegiados com isso, tá? Porque nós temos uma equipe de gerência, de supervisão e até todo o pessoal nosso dá todo o suporte, né? É, porque nós às vezes estamos lá, damos o comando, mas eles que tocam realmente, que atendem. Então eu acho que isso ajuda muito, isso resolve, né? Porque sim, saímos da nossa empresa, estamos lá durante o dia, às vezes durante a noite. A noite, né? Mas é muito gostoso. Isso é gratificante para a gente poder estar fazendo bem e multiplicando isso, né? Porque nós já temos as nossas empresas e podendo ajudar muito mais, né? É o companheirismo, né? É o cooperando diretamente com os outros empresários, Tony, para entender também, né? Sem dúvida aí, dizer que a CIP está de portas abertas, tanto a Cristiane, você vê uma nova empresa que está vindo, todo mundo que quer alguma informação pode estar indo à CIP, tá? Nosso horário das 8h às 6h da tarde, todos os dias, a gente tem uma equipe lá à disposição de todos. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para colocar, está aqui embaixo já, a cippresente.com.br Rodrigo está aqui especialmente para falar da campanha e a gente já tem uma grande campanha, que é a campanha do Dia das Mães, que você pode fazer parte. Ainda dá tempo, o seu cliente, o seu estabelecimento vai fazer parte dessa campanha maravilhosa, que é a campanha do Dia das Mães e outras tantas também. E o Rodrigo trouxe uma surpresa muito legal, você que é associado, não tem mais nenhum tipo de custo. O custo já era baixinho, nos outros anos a gente pôde acompanhar, era um valor simbólico, esse valor já foi extinto também, então se você é associado, você não vai ter custo, você vai participar sem custo. Sem dúvida, e tem mais duas novidades que eu posso comentar. São cinco sorteios, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal, onde vai ser sorteado o apartamento. O cupom vale para todas as campanhas. Se você não ganhou no Dia das Mães, você fica participando até o último sorteio, que é o do apartamento. O cuponzinho é fácil, é um QR Code que você cadastra pelo aplicativo. E a outra novidade também, que os sorteios não serão na CIP, serão nos bairros, nas praças e locais estratégicos. Pra gente poder trazer a população mais perto. Inclusive, o primeiro sorteio do Dia das Mães será no dia 23 de maio, em Santa Terezinha. Pô, maravilha. Então nós vamos levar toda a estrutura da CIP lá, pra poder realizar isso. Então a gente tá saindo de dentro, indo até a população, que eu acho que é isso que a gente precisa ter mais energia, essa humanização, que é gostoso. Esse dinamismo da CIP é demais, né? Quer dizer, vocês estão o tempo todo pensando, ao mesmo tempo que tem toda essa logística, né? Porque é um prédio maravilhoso, vai inaugurar um novo prédio, mas vocês também não deixam de estar presente nos bairros da cidade de Piracicaba, com essa dinâmica que a CIP tem. Quer dizer, toda amparada, estruturada, vai toda a estrutura em loco. E nesse caso, não somente pra gente ver aquela estrutura móvel que vocês vão rodando. A CIP móvel, isso. A CIP móvel, que eu acho maravilhoso. Tá rodando na cidade toda, eu acho que isso também leva a todas as informações. A gente acompanhou a última campanha que teve, a gente fez no terminal central. Lotado, Rodrigo. As pessoas indo lá, sabendo, tem um problema com o meu nome, aqui tá certo, não tá certo. Isso, nós temos isso. Dando solução, cara, isso daí vai além da CIP. Nós estamos falando de uma estrutura social que muda a característica da cidade. Quer dizer, a pessoa, de repente, ela para de comprar porque ela tem um probleminha ali e é fácil de resolver. Só que não tem ninguém por aí entrar. Os órgãos públicos não tem um setor que possa estar ali, por exemplo, terminal central por aí entrar. E a CIP entra nessa demanda. Nós temos duas vezes durante o ano essa campanha acertando suas contas, né? Que nós damos a oportunidade do consumidor ir até lá, consultar seu nome. E tem até o contato com a empresa para ver de que forma ele pode estar acertando isso. Acertando, né? Negociando. Às vezes até uma dívida que pode ser até sanada rapidamente. É muito legal. Ó, põe o QR Code novo aqui, por favor. Você que é logista que está assistindo, a CIP está a milhão com a campanha. É aniversário de 90 anos da CIP. Então, está repleto de presentes para você que é logista, você que faz parte da cidade de Piracicaba. E venha conosco. Está aqui embaixo. Só você... Aponta o seu celular agora, já vai abrir a página. Ó, não tem limite, viu gente? Você que é logista, você como o Rodrigo falou, de repente é MEI. Você é o único... Você é o proprietário, você é o colaborador, não é? E assim, você pode fazer parte também, tem que fazer parte da CIP. Ter toda essa estrutura à sua disposição. Poisão, Maria. Diga lá. Ó, o pessoal participando aqui com a gente também, claro, parabenizando, né? Essa entidade já quase centenária aqui, né? É muita história, né, Rodrigo? Ó, a Márcia aqui dando oi, né? Ó, que legal! E equipe, já ganhei um prêmio em sorteio da CIP. Tenho fé que eu vou ganhar esse apartamento. Opa! Olha que beleza, isso aí, vamos participar. Pensamento positivo. Boa sorte! Você vê que legal. O nome dela é Márcia. Márcia, que legal, parabéns pelo seu prêmio. E ó, pode deixar a Márcia um pouquinho pra nós aqui. Eu quero falar sobre a Márcia, agradecer a participação dela. Eu gosto muito do programa por conta disso, né? É uma participação voluntária, é uma participação espontânea do nosso público. Ó, a Márcia ganhou e ela tá dizendo, neto, eu tô muito feliz de ter ganho. Eu tô muito, pode deixar um pouquinho, Maria. Tô muito feliz de ter ganho. Deixa eu arrumar então, pera só um pouquinho. Arruma, pode aumentar um pouquinho. Tô muito feliz de ter ganho e vou ganhar esse apartamento. Agora você que é a CIP, você que é lojista. Esse espírito tá presente em todos os seus clientes. Olha como é bom você cativar isso no seu cliente, né? O seu cliente vai comprar a mercadeira da sua loja. Você que preza pelo bom atendimento, pelo bom produto, que tá ali pra atender, pra servir. É um grande servidor, né? Pra servir, fala, olha, a minha cliente tá satisfeita, que nem a Márcia, que ela vai sair com o QR Code, vai ser muito fácil entrar ali no aplicativo e vai tá concorrendo, vai tá feliz e torcendo. Isso não é o estado de espírito legal que a gente busca? É muito gratificante pra gente quando vê alguém falando que ganhou um prêmio. Muito legal, né? Ver uma lojista que participa da campanha. Porque nós comentamos, né? Nós damos tudo a esse aparato de divulgação, dos prêmios. Então, e hoje o comércio, ele tem que ser diferente. Ele tem que fazer diferente, tá? Diante de toda essa competitividade que a gente tem de lojas, de internet, de tudo isso que tá acontecendo, tem que ser diferente. Então, a CIP tá dando esse suporte. É verdade. Faça o diferente na sua loja, que seja pequena, que seja grande, que seja uma rede. E participe. Que esses prêmios, eles fazem a diferença. Rodrigão, o Rodrigo chegou aqui, eu falei, como é que tá o pai? Tá legal, né? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Eu, Rodrigo, eu não abro mão, por exemplo, de estar numa loja por esse bom atendimento. Sabe? Às vezes, por exemplo, na sua loja mesmo, a gente chega lá, é tão bem atendido pela equipe, né? E a presença de vocês, da sua família, não perde a característica que a gente busca, que às vezes você não tem no outro sistema de venda. E isso é muito legal, cara. E o Piracicabano gosta de... As pessoas vêm de fora, eu tenho uma amiga que é da cidade de São Pedro, ela sempre vem pra cá. E uma vez ela falou, pô, foi numa loja, comprou uns brinquedinhos, comprou umas coisas. É a sua loja. E ela falou, eu fui tão bem atendido, que ela ficou surpresa quando eu falei, não, mas é o proprietário. Não, mas é o proprietário. Ela achou que não, que era um gerente. Porque é a característica. O Piracicabano tem essa característica de atender bem, de ser amigo, de ouvir. Isso é muito legal, cara. É, nós já estamos na terceira geração. E a gente consegue ver isso aí. O cliente novo, ele admira de ver esse atendimento, de ver nós ali abordando, ajudando na venda, ajudando na hora de fechamento de venda, tanto na parte de mostrar os produtos. Então, essa é uma característica muito forte. E meu pai, quando você pergunta, ele está lá todos os dias, todos os momentos, e fazendo realmente esse diferencial, sabe? Isso que está no sangue dele, ele vai lá e desde a porta mostrar o produto. Então, tá. E nós estamos seguindo o caminho, né? Então, a gente não pode perder esse diferencial. Esse diferencial, né? Porque é poder estar junto com o cliente, ter esse contato. E é muito legal, porque daí você vê isso, que é muito presente, faz parte da tradição, e ao mesmo tempo, a CIP trazendo grandes nomes do Brasil, né? Em vendas, em palestras. E esses dois lados, né? Que é da mesma moeda, né? Sem dúvida. É sempre o melhor. E se ouvindo, né? E agosto está chegando também o nosso congresso. O congresso empresarial. Então, esse é mais um grande evento que a gente vem. E esse ano vem com nomes muito fortes. São dois dias. Vai ser no Teatro do Engenho, tá? Vai ser um evento bem diferenciado e com muitas informações. Ó, bastante coisa da CIP. A gente traz aqui, é muito rápido, tem muita coisa. A gente traz aqui com maior alegria para oferecer para todo mundo, para todo mundo que assiste o programa Pires Cabo Agora, para vocês, lojistas. E sem duvidar, se você ainda não é associado, você tem que se associar à CIP. Tem que se associar à CIP. Ao longo do ano, a gente vai continuar nas campanhas, falando e mostrando para todos. Mas é sempre muito bom trazer aqui um representante da CIP para a gente falar. E, ó, tem mais participação, né, Maria? Pois não. Tem, sim, né? Você acabou de falar das palestras, né? Sempre dos cursos e dos palestrantes que a CIP traz para Piracicaba e região. Ó o Leandro aqui comentando. Opa, pois não. A CIP é top por demais. Mas todos os cursos e palestras que eu tive a oportunidade de ir sempre foram rímpares. Olha, que legal. Tanto no atendimento quanto no evento. E olha só o que ele mandou aqui, Rodrigo, que ele tem lá. Ah, que legal. Ele até fez um trocadilho com o nome da campanha que eu adorei. É antigo, mas é mais que presente. Olha que lindo. Esse ano você, ó, vou contar a surpresa. Vai ter o livro dos 90 anos, hein? Opa! Então participa lá para você ganhar também o livro dos 90 anos. Mas aí no segundo semestre já está saindo junto com a inauguração. Então quer dizer que o Leandro, ele ganhou porque ele foi no curso. Ele foi no curso, exato. Que legal, Leandrão. Que legal. A gente tem um aí também. Parabéns. A gente teve, vou até mostrar aqui, ó. A Ana foi lá pegar para mim também, ó. Está aqui, ó. A gente também tem. Em breve teremos os 90 anos da CIP. É muito legal, né, Leandro? Foi dos 80 anos. E é muito bom. Você vê que a população participa, né, Rodrigo? A população está presente, participa, né? Que bom, né? Isso é um orgulho para a gente, viu? Para toda a nossa diretoria, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muito bom. Rodrigo, parabéns. Parabéns à diretoria. A gente sabe que a diretoria é muito bem composta. Ela é muito... Com representantes de várias áreas. Eu acho que isso é muito... É uma característica que eu sempre admirei na CIP. Assim, você tem representantes de várias áreas, né? São comerciantes, mas de vários setores, cada um com uma ideia. E a CIP, ela respeita e traz todos, todas as ideias ali para dentro. Por isso que é grande, por isso que está com 90 anos e vai ter mais 90 anos. E isso que faz ela ser o que é, né? Ao mesmo tempo, simples como o nosso lojista, no simples do amor, né? Simples como o amor. Atender e servir. E ao mesmo tempo, com tecnologia, com inovação. Que a CIP, ela é até acompanhada com outras associações do Estado de São Paulo, até fora do Estado de São Paulo. Então, orgulho para todos nós. Se você é lojista, acesse aí. Acipe.presente.com.br Rodrigão, obrigado pela sua presença. Quero agradecer aí. A gente vai estar junto, divulgando sempre. A campanha agora é o Dia das Mães. E as outras campanhas também, viu? Muito obrigado. Em nome da CIP, eu gostaria de agradecer vocês aqui pela oportunidade, por essa parceria que a gente tem aqui, de todos os eventos, de tudo o que a gente faz. Vocês estão muito presentes lá com a gente. Eu acho que isso que faz a diferença também. Então, conte sempre com a gente lá, que nós também contamos, porque vocês levam essa informação e muito bem. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço forte para o seu pai, viu? Obrigado, obrigado. E mandou um abraço para todos vocês aqui também. Valeu, show de bola. A CIP no programa Piracicaba agora. Valeu.